Bom dia inscritos, eu sou o Nathalel, eu estou aqui para mais um vlog com vocês, beleza? E você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, certo? Seguinte, eu estou aqui no meu portal, home, nem sei se é assim que fala essa bagaça, aqui no Youtube, rapaziada, e eu estou muito contente. Mas, eu tive uma surpresa num vídeo meu aqui, que, né, eu vou mostrar aqui para vocês aqui, tá? O, o, uns vídeos meus de até uma semana atrás aí, beleza? Que eu não tenho nem 100 inscritos no meu canal, mas tipo, se a pessoa que não tem nem inscrito no canal Eu lanço um vídeo lá, de algum game, e lanço milhões de inscritos em si, são variáveis, entendeu? Então, eu achei bacana isso aqui, cara. Eu lancei um vídeo, chamado Adeus Florianópolis, entendeu? Eu lancei ele, deixa eu olhar aqui, deixa eu mostrar o horário para vocês aqui. Ó, para vocês terem noção, ó, estou aqui no meu painel, entendeu? Ó, estou com 78 vídeos, eu lancei esse aqui, ó, ontem, 1h31, certo? Se eu vir aqui, por exemplo, no agradecimento dos inscritos do canal, eu lancei 1h da tarde no dia 12. Aquele eu lancei dia 18, ó. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 dias depois. Esse vídeo aqui, rapaziada, esse vídeo aqui, deixa eu voltar lá no painel de controle, mostrar para vocês um negócio. Esse vídeo aqui, ó, do inscrito do canal, deixa eu ver se eu acho aqui ver todos. Ó, eu poderia estar gravando com o Cantazinha, mas deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Ó, esse vídeo, aqui, isso aqui é só para vocês terem noção. Ele teve um alcance de 33 visualizações. Então, ou seja, seis dias depois eu lanço um vídeo, entendeu? Que o meu canal não é muito conhecido, tal, é relevância, né? Depende das tags que você coloca, depende de tudo, né? Eu fiquei de cara, o vídeo ontem, 1h31 eu lancei, entendeu? E ontem, no dia que eu lancei, era, meu, deveria ser umas 9 horas da noite, já estava alcançando quase 130 visualizações. Entendeu? Vocês podem ver lá, ó, ó, esse aqui, ó, ó. Adeus Florianópolis, ó. Aí eu lancei ontem, rapaziada. O que é que eu estou querendo dizer com isso aqui? Deixa eu focar aqui. O que é que eu estou querendo dizer? Não vai para aparecer, não. A hipótese é o último. Que a família está crescendo, entendeu? Então, eu fico muito agradecido a todos vocês. Vocês são a minha equipe, entendeu? Eu não tenho cameraman, eu não tenho editor, eu não tenho nada dessas paradas, entendeu? Eu estou fazendo tudo sozinho. Então, o meu serviço está tendo resultado. Houve, houve, é... Críticas, tipo assim, construtivas, ou tira aquilo, melhora aquilo, entendeu? Que eu acatei e se dá uma dica para você que quer crescer aí no seu canal, entendeu? Aprenda a ouvir as críticas, entendeu? Porque as críticas... Por mais que a pessoa diga, se não diga para você que é construtiva, ela vai te mostrar o teu erro, entendeu? Então, eu achei bacana, cara. Um vídeo... Só mostrando ali, o vídeo tem... Acho que... Sete minutos... Se eu não me engano... Mais ou menos, o vídeo... Entendeu? Sete e cinquenta e uma duração. Então, quer dizer... Eu fiquei feliz que a família está crescendo. E mais uma coisa... Ontem... Eu tinha... De inscrito... Tinha... Cinquenta e três. Ainda que no vídeo, aqui, ó... Está vendo ali com aquela mãozinha ali, ó... Da print do vídeo? Aquele trecho que eu estou fazendo, que eu estou agradecendo aos cinquenta e três. Inscrito. Do canal. Quando eu lancei esse vídeo, que chegou a cento e quarenta visualizações ontem... Ó, pra quanto é que a gente foi? Cinquenta e cinco inscritos no canal. Então, ontem lancei o vídeo e foi dois inscritos a mais. E eu fiquei contente demais da conta. Certo? Então, é isso aí. Se inscreva no meu Instagram, tá? Inscreve-se aí. Esse vídeo aqui... Que eu estou fazendo aqui, tá? Em especial... Não só o meu trabalho, mas a todos vocês que me ajudam. Porém... Eu quero mostrar... Um trem que a minha filha ganhou ontem do meu cunhado. Que eu achei, cara... Dez demais. Ele é muito bonito. Tipo assim... O jeito que ele dança, assim... Às vezes você vai rir da minha cara. Entendeu? Gabriel... Cadê ele? Presta aqui pra mim. Ó... Meu... Só... Só não é pra isso aqui nada a ver, né? Ó aí... O bichinho tá... Meu... Que... Filha... Que 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 você achou? Conta papai. Que 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 você achou dele? Isso aqui. Que que você achou do sapinho? Legal. Legal, né filha? Foi o meu vovó que deu ontem de presente. Ah, não foi o tio Clayton. Foi o vovô que deu, né? Ele me deu ontem de presente. Esqueceu? É... Você tá vestida muito linda, viu? Né? Então, rapaziada... Eu vou mostrar isso aqui pra vocês. Só que ele devia estar escuro, né? Não tá escuro, mano. Entendeu? Então a minha filha vai ligar ele aqui pra vocês verem. Entendeu? Pega aí, gata. Segura. Pera... Não, não liga já. Calma. Segura. Deixa eu pegar a câmera aqui. Calma lá. Bota ele ali, ó. Lá naquele campo lá. Vai lá, gatona. Que? É. Agora, pera aí. Diz pra nós. Não liga. Calma. Calma. Quando eu falo, ah, liga aí você liga, gatinha. Diz pra nós. O que que ele faz, filha? Ele dança e fica com os olhos brilhando e fica colorido. Hum... Então, meu cunhado ontem foi com... Com a sogra, com a esposa, o pai dele, o meu sogro. Foram tudo lá pro Paraguai, rapaziada. E eu fiquei de cara com os preços lá nessa bagaça. Um Galaxy J7, 64 giga, que aqui tá custando 1.600 reais. Gente, ah, isso aí é falsificado. Nosso país não tem aí sistema operacional pra vender, a gente não pirateia também. Então, o país lá é a mesma bosta. Diferente lá que não paga imposto. Eu tô... Sacou aí, brasileiro. Então, eu moro há uma hora e pouca dali da... Do... Só um pouquinho, gato. Eu já falo com você. Ela tá ansiosa pra mostrar pra você. Não, eu vou usar o vídeo. Ele é o coelho lá. E... E o celular original e tem o falsificado também. Tem a réplica. Entendeu? Meu, eu fiquei de cara. 650 reais. 650 pila. Aqui tá 1.650 de 64 giga J7. O último agora, de 64 giga. Compa quem não quer, mano. Entendeu? Aí, um drone que aqui tá 1.500 conto. Duas câmeras. Alcance de 180 metros. Dá pra fazer uma filmagem bacana. Chega até 200 metros, mano. Você sabia o que é 200 metros? Um poste ao outro, ele tem 50 metros. Por aí você baseia a altura. Entendeu? Essa bagaça. Então, lá. Tá 250 reais um drone desse, meu. Controle. Vem com a telinha. Coisa mais linda. Top de linha. Entendeu? Vamos mostrar esse sapão dançando? Vamos, pera aí. Eu vou filmar ela aqui, rapaz. Ela tá com as lixas. Né, gata? Vou falar já ou não? Vamos lá. Agora, deixa eu focar. Eu vou deitar aqui nesse chão aqui. Eu vou ser o cameraman do sapo. E da gatona. Deixa eu focar os dois aqui. Vou falar já? Pode ir lá, gatinha. Olha só. Cara, é muito engraçado o sapo. Olha só. Muito legal, não é, filha? Pode ligar? Pode. Olha isso aí, rapaziada. Espero que seja isso. Continue comigo aí no meu canal. Beleza? Tá? A gente vai crescendo, vai melhorando a iluminação, vai melhorando muita coisa. Só que, tipo, quem faz vlog, vídeos diários aí, mano, não é como carregar uma lâmpada na rua no meio da cabeça da pessoa, entendeu? Iluminação. Isso aqui, eu tô no meu quarto aqui, ó. Tô com a iluminação aqui, ó. Aqui é uma lâmpada na minha cara, né? Entendeu? Claro, isso é tão alto, né? É, né, gata? Beleza? Ela não larga, que ele sabe por nada, rapaziada. Olha lá. Mas é isso aí. Se inscreva no canal, tá? Mas se eu quiser largar, eu largo. Tá, não liga aqui, ó. Tá? Não vou ligar. Então, se inscreva no canal aí, rapaziada. Curta esse vídeo, comente, deixe seu comentário aí abaixo. Tem meu Instagram, na descrição desse vídeo aí. Eu fui. Obrigado pela companhia de vocês, pelos inscritos. Deus abençoe. Fui. Fui. Fui.